Cinco pessoas, entre elas três adolescentes de 13, 14 e 16 anos, estão envolvidas na morte de um casal em Camarçari, na região metropolitana de Salvador. Maria Lorena Alves, dos estúdios da Rádio Bande dos FM, traz mais informações. Olá, boa noite Carol, boa noite para você que acompanha o Bande Cidade. Juvenal Amaral Neto, de 57 anos, e Cristina Amaral, de 43, foram enforcados e enterrados no quintal da própria casa. A mulher foi violentada por mais de 24 horas. Após a prisão, os suspeitos confessaram os crimes. Os acusados foram encontrados após denúncias. A delegada Tereza Silva contou que os suspeitos são extremamente perigosos e não mostraram arrependimento. Segundo a polícia, os bandidos tiveram acesso à chave da residência porque a avó de um dos menores era caseira do imóvel do casal. E ainda na região metropolitana de Salvador, na cidade de Catu, quatro homens suspeitos de assalto foram presos. A polícia já monitorava as ações da quadrilha, que costumava atuar em estabelecimentos comerciais. Armas e materiais roubados foram apreendidos. Os produtos estavam na mesma casa que os criminosos usavam como esconderijo. Essas e outras notícias você acompanha na programação da Rádio Band News FM. Voltamos ao estúdio com você, Carol.